Olá pessoal, tudo bem? Ivar Eira aqui com vocês para a nossa videoaula, sejam bem-vindos então. Aqui no exercício 5, continuando, a gente estava falando de celebridades, artistas que se tornaram famosos devido à rede social. E aqui no exercício 5, nós temos os 3 artistas, que a gente já tem falado na outra aula, e qual a mídia social que ajudou a eles a se tornarem famosos nos negócios voltados à música. Então, tem aqui a mídia social de cada artista. Aí vocês irão marcar a letra correspondente. No exercício 6, lembra? Eu falei que não tinha o áudio para fazer o exercício anterior, que foi esse aqui de cima, o 3 e 4. Mas, eu passei para vocês alguma informação, algumas informações, e vocês fizeram. Agora, essas palavras que estão aqui na caixa, elas foram utilizadas no áudio. Talvez seja difícil para vocês entenderem, porque não tem o áudio, mas não vai ser difícil de vocês colocarem essas palavras aqui nos espaços em branco. Leia então a frase e tente identificar qual que é a melhor opção que preencha o espaço em branco aqui. O exercício 7 seria mais discutir essas informações. Vamos lá. Na letra A fala assim, have you ever uploaded a video to YouTube? Você já subiu aí um vídeo para o YouTube? Você talvez tenha canal no YouTube? Eu nunca tinha feito isso. Agora, fazendo as videoaulas, né? Já subi várias aulas lá, né? Tem aí 200 e poucas aulas que já estão no YouTube que eu subi por causa do canal que eu criei para essas videoaulas. Então, você já fez isso? Você já fez o upload de vídeo lá para o YouTube? Se sim, if so, what video? Que video? How many views did you get? Se sim, qual video e quantas visualizações ele já conseguiu? Tá? Então, anote aí. Bem tranquilo aqui na frente, sim ou não. Se sim, fala o video. Quantos views já tem? E assim vai. Na B, do you have a Twitter account? Account? Você já tem uma conta? Você tem uma conta no Twitter? If so, se sim, what do you usually tweet about? Eu tenho conta no Twitter. Mas, geralmente, as informações que eu posto lá no Twitter, são as informações já do Facebook. Então, eu posto no Face e já vai para o Twitter. É assim que funciona. Se não, eu não entro direto no Twitter. Eu já fiz isso lá no passado. Hoje, quase nem faço isso mais, tá? Na C, what music video would you like to parody? Qual video musical, né? Você gostaria de fazer uma paródia? E aí, coloquem aí. Na letra D, what videos have recently gone viral no Brasil? Quais videos tem recentemente se tornado viral no Brasil? E aí, vocês vão colocar aqui um ou dois só, tá? Para a gente entender. Research Project, a gente não vai fazer. E a gente chega aqui no Focus on Reading. No Focus on Reading, já vem a primeira questão falando assim, ó. Então, tá falando, a internet, ela está mudando a língua inglesa? Explica a sua resposta. Bom, é claro, você vai dar uma explicada aí bem bacana sobre o seu ponto de vista. Mas, eu já vou falando, está sim. Porque a gente costumava, a gente, na forma culta, escreve tudo bonitinho. Mas, na forma coloquial, a gente começa a abreviar. E na internet, você não só abrevia. Você coloca iniciais, por exemplo, igual está vindo aí no exercício 2. Iniciais da palavra que já remete àquela letra, né? Ou, perdão, àquele significado de palavra. É assim mesmo. Ela está mudando. Agora, você explique aí o seu ponto de vista. Agora, no exercício 2, fala assim, Do you know what TLDR means? Você sabe o que significa TL e DR? Bom, vamos lá. Eu vou colocar TL significa too long. E DR significa didn't read. Então, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês terem essa ideia de como é, tá? Se não é essas informações. Too long. Lembra que eu falei que hoje escreve muito pelas iniciais? É claro, tem palavras que você vai escrever inteira. Mas tem expressões, principalmente, você coloca só as iniciais que as pessoas vão entender. E o DR, ó, didn't read, quer dizer, uma sentença negativa. Olha só que legal, né? Então, para a gente também tem, em português, a gente começa a colocar assim, ó, VC, que significa você. E outras, tá? Você vai para a escola, né? Tem gente que escreve assim, tá? Então, é... Para deixar mais rápido, né? Porque é escrita e também é o tal que a gente fala em inglês, é o Netlingual, né? Que é a linguagem da internet, tá? Agora, esse texto aqui embaixo, no 3, eu vou ler para vocês. Está falando assim, ó, você vai ler esse trecho do artigo sobre a relação entre a internet e a língua. Então, we are going to read an excerpt of an article about the relation between the internet and language. As you read, check your answers to the previous question. Então, assim que ler, cheque suas respostas com as questões prévias. Então, vamos lá. O título do texto é A Internet e a Língua. Não são apenas as redes sociais que estão mudando a nossa linguagem. É a própria vasta internet. E é a ascensão da tecnologia em cada casa. A migração da internet com fio para sem fio, a transformação de um PC desktop para dispositivos móveis em toda a casa. São mais pessoas percebendo que precisam aprender sobre todas essas coisas. Ou perder as coisas mais novas que a tecnologia tem a oferecer. Portanto, agora mais pessoas do que nunca estão falando sobre o medo que tem de bloquear dispositivo. As pessoas estão compartilhando seus jogos. As pessoas estão procurando respostas no Google. Sim, Meriden Webson definiu Googling. Que significa, eu verifiquei. Quer dizer, você usa... Ah, vai no Google. A gente fala assim, né? Eles usam o Googling. Quer dizer, já verifiquei. Os fóruns nos trouxeram Fleming e Trolling. E Reddit nos trouxe TLDR. Que aí é TLDR. Muito longo. Não li. Quer dizer, se você faz um texto muito longo, a pessoa não vai ler. Mais ou menos assim que funciona. E a web, em geral, transformou ou criou frases como Falha épica, que é o faceplant. E crocsourcing. E isso é apenas a ponta do iceberg. A internet não apenas conectou todos ao redor do mundo, mas nos forneceu novas oportunidades, como comunidades globais, para desenvolver os próprios jargão exclusivos, para descrever tecnologia novas e fascinantes. Ao fazê-lo, estamos todos coletivamente desenvolvendo a língua inglesa de uma forma que o mundo raramente viu em ritmo tão rápido. Nunca se diga que esses não são tempos interessantes que vivemos. Então, essa é a história aqui, mostrando um pouco do que é o texto. Tem algumas expressões aí utilizadas, que aqui embaixo vem mostrando o que significa. Tá bom? Qual é a atitude do artigo do autor em direção às influências da internet na língua inglesa, principalmente, que é o que a gente está falando hoje. Aqui no 5, está falando assim, Google Então, Google é um exemplo de marca que tem sido utilizado como verbo. Isso significa fazer pesquisa na internet, não necessariamente no Google por ele mesmo, para buscar informação. Então, leia essas seguintes sentenças aqui e marque aquelas que aplicam onde contém uma marca sendo utilizada como verbo. Vamos dizer assim, tem uma palavra muito comum na língua portuguesa que a gente costuma utilizar ela como verbo, dependendo do contexto, né? Que é o coisa. Coisa é uma coisa. Então, a coisa é isso aqui. Você esqueceu o verbo para falar o que é, mas a coisa é isso daqui. Então, você acaba utilizando a palavra coisa muitas vezes como um verbo, e ela não é. Então, aqui foi utilizado o Google, porque é uma marca, é claro, mas ele fornece para você um browse de pesquisa. Então, geralmente, quando você está com dúvida em alguma coisa, dá um Google aí, ou seja, pesquisa no Google, né? É isso que quer dizer. Então, vocês irão marcar aqui oito opções, tá? Dois, quatro, seis, oito opções que tem que vocês irão marcar todas aquelas que se aplicam a marca sendo utilizada como verbo. Bom, agora sim, vou colocar um áudio para vocês, e esse áudio, o que ele vai mostrar? A pronúncia completa dessas palavras, e vocês irão colocar aqui na frente qual que é. Por exemplo, letra A, LOL. Aí vai falar assim, ó, LOUD, OUT, LOUD, tá? Que é da gargalhada. É assim mesmo. Aí vocês irão marcar aqui na frente. Track 26. 6, A, LOL, laughing out loud. B, IDK, I don't know. C, JK, just kidding. D, YOLO, you only live once. E, OMG, Oh, my God. F, HBU? How about you? G, TTYL, talk to you later. H, SMH, shaking my head. I, TMI, too much information. J, FYI, for your information. Muito bem, essas são as informações, tá? Só para mostrar aqui o que vocês irão fazer nesse exercício, é claro, escrever as siglas aqui de forma completa. Certo? LAUGH, LAUGH, LAUGHING, OUT, LOUD, É assim que vocês irão escrever. Rindo, OUT, para fora, muito, muito alto. AF, OUT, LOUD. É desse jeito que vocês irão fazer para os demais. E o exercício 7, ele fala para vocês, de acordo com a conversa aqui, que as pessoas estão discutindo no, no Twitter, o artigo lá em cima que eu li, vocês irão colocar aqui as abreviações do exercício 6, de acordo com a sentença. Então, vocês não irão escrever lá toda, vocês só irão colocar as siglas de acordo com o contexto, tá? Então, vocês irão fazer até aqui. Esse exercício. O 8, fala assim, ó. How do you feel about the change that the internet has brought to the use of the English language? Is it the same in your language? Como você se sente sobre essas mudanças que a internet tem trazido, né, para o uso da língua inglesa? É a mesma coisa na sua língua? Quer dizer, é a mesma coisa na língua portuguesa? E agora é com vocês, vocês irão fazer. Pass Perfect, assunto da próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho